Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna, mais uma vez, solicitar, principalmente ao governo federal, a urgência, a autorização, através da ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, do governo federal, Fátima Pelais, inclusive nós fizemos, aprovamos aqui nesta casa, uma indicação de número 571 de 2017, aprovada esta casa, solicitando a urgência na abertura da Casa da Mulher Brasileira, aqui no Maranhão. E essa inauguração da Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Luís, foi solicitada também pelo Conselho Estadual das Mulheres, que desde 2014, as mulheres do Maranhão aguardam com ansiedade e muita expectativa a inauguração e o pleno funcionamento da Casa da Mulher Brasileira na capital maranhense. Inclusive, elas residiram até uma carta solicitando às autoridades, a esta Assembleia, nós já fizemos esse apelo, através da Assembleia Legislativa, essa indicação dirigida aos deputados federais, aos senadores e à própria ministra, que agilizasse a inauguração desta casa. Mas eu quero ler aqui, rapidamente, esta carta feita pelo Conselho de Mulheres, Estadual de Mulheres, e diz, esta política pública desenvolvida pelo governo federal, que é a Casa da Mulher Brasileira, tem por objetivo o atendimento integral à mulher em situação de violência, através de um complexo onde as mulheres encontram-se diversos serviços especializados, a exemplo de acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, vara especializada, Ministério Público, defensoria pública, promoção de autonomia econômica, cuidados das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. O atendimento em rede proposto tem por objetivo evitar a revitimação da mulher, a revitimização da mulher, que até então se vê obrigada a se deslocar de instituição em instituição situadas, em grande parte, nos mais diversos locais geograficamente sopostos na cidade, a fim de resolver suas demandas em sua jornada contra a situação de violência, caracterizando-se o que se denomina de rota crítica. O Conselho Estadual da Mulher virá para facilitar, juntamente com a ação da Casa da Mulher Brasileira, solicita a instalação urgente desta casa, que virá facilitar o acesso nesse processo, que por si só já é doloroso e desestimulante, além de trazer um atendimento especializado e humanizado a essas mulheres. O projeto de lançamento de construção dessas casas por todo o Brasil ocorreu em 2013 e hoje, passado quase quatro anos, apenas as casas de Campo Grande e Brasília encontram-se em funcionamento. Em São Luís, a construção da Casa da Mulher Brasileira, no bairro Jaracati, encontra-se parcialmente concluída com pendências estruturais e de acabamento e de repasse de recursos do governo federal ao Banco do Brasil para pagamento da construtora. Em fevereiro de 2007, foi anunciado no site da Secretaria de Política para as Mulheres que a mesma seria inaugurada, porém, a realidade mostrou-se diferente. A Casa da Mulher Brasileira ainda não foi inaugurada em razão das pendências acima citadas. Enquanto isso, as mulheres deste Estado continuam sem um aparelho público que as atenda em forma de complexo, como a Casa da Mulher Brasileira se propõe. Os números de violência de gênero são cruéis e crescentes. A cada dia se tem notícia em todos os meios sociais de violência contra as mulheres. O Conselho Estadual da Mulher, Instituição Legal de Controle Social das Políticas Públicas para as Mulheres no Maranhão torna-se pública a situação da Casa para que juntos, todos nós, possamos, autoridades, Assembleia Legislativa do Maranhão, Câmara Federal, Congresso, enfim, Congresso Nacional, todos os representantes do Maranhão, Governador do Estado, possam partir de nossas reivindicações. Esse complexo de atendimento inicie seu funcionamento com celeridade e possibilite a ampliação dessas ações em redes de combate à violência de gênero. Exigimos que a Secretaria de Política para as Mulheres, instituições do Governo Federal, encamine os direcionamentos necessários para o efetivo funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Queremos a Casa da Mulher Brasileira em funcionamento já. Essa é a campanha do Fórum de Mulheres, essa é a campanha do Conselho Estadual de Mulheres do Maranhão, essa é a nossa campanha como Procuradora da Mulher desta Casa, pedindo que todas as autoridades se irmanem neste processo. A Casa está praticamente pronta. Tudo o que o Governo do Estado do Maranhão pôde fazer para dar as condições para a inauguração da Casa está pronto. Só basta realmente a assinatura da ordem da Ministra de Política para as Mulheres autorizar o funcionamento e a data da inauguração desta Casa. Por isso, solicitamos mais uma vez as nossas deputadas que aqui se encontram, graças à paz, a deputada Francisca Primo, que se irmanem conosco, mais uma vez, solicitando através de um requerimento desta Casa, para que a nossa, a Ministra da Secretaria Especial da Mulher, de Política para as Mulheres, providencie urgentemente, juntamente com todos os deputados desta Casa, que peça aos seus deputados federais, que engajem esforços nesse sentido, porque as mulheres do Maranhão precisam muito desse complexo, precisam muito dos atendimentos da Casa da Mulher Brasileira, que a cada dia a gente ressente dos números de violência que aumentam. E precisamos de todo esse complexo para dar condições para que essas mulheres sejam bem atendidas, que sejam realmente resolvidos esse problema do acesso a essas mulheres no complexo, onde tem tudo ali que facilita a esse acesso, que também que elas se sintam seguras para denunciar e que esses agressores sejam punidos e esses números de violência sejam realmente diminuídos ou exauridos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.